Vamos levantar e vamos abrir o coração cantando ao Senhor do Universo, ao Deus da nossa vida. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Honra e louvor, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sempre entrei o som de meu Deus, Ele me leva, glória nos céus. Canta a minha alma, canta a minha alma. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém, glória a Deus.